No Brasil, tem jogos bons, eu tenho acompanhado, o Palmeiras agora tem, vamos falar assim, que é uma equipe que é mais estilo europeu, que pressiona, que já faz aquele pé de pressiono, então é uma equipe que eu tenho acompanhado bastante, até porque tem passado muito na TV aqui também. Então, acho que o futebol brasileiro evoluiu muito dos anos para cá, e espero que continue assim, com a bola rolando mais, com a habilidade competente também, então acho que isso tudo ajuda no futebol.